Santa Cafeteria! Venha tomar um delicioso café e experimentar uma de nossas delícias! Temos mocatino, caputino gelado, caputino sabores, ice coffee, amarula, cuscuz feito na hora, frappé de morango, salada de frutas, soda italiana, sanduíche natural, mini pizzas, pão de queijo quentinho e muitas outras delícias para acompanhar seu cafezinho! Venha visitar nosso quiosque no Planalto Mall, em Planaltina Goiás, em frente ao Banco do Brasil, Santa Cafeteria!